Vocês viram ontem a invasão na Assembleia Legislativa. Vamos colocar a manchete da Revista Oeste? Olha só. Por 39 votos a 12, os deputados da Assembleia Legislativa do Paraná aprovaram a terceirização das escolas públicas. Manifestantes de esquerda invadiram a Assembleia Legislativa durante a sessão. O projeto de lei tem o objetivo de terceirizar a gestão das escolas públicas no Estado. Depois da invasão da casa por manifestantes de esquerda contrários à proposta, a mesa diretora decidiu conduzir a sessão de forma remota. Esse projeto tramitava em regime de urgência, foi a votação uma semana depois de ser apresentada pelo governo do Paraná. O presidente da Alep, o deputado Adhemar Traiano, convocou uma sessão extraordinária depois da aprovação da matéria para tratar das emendas. Elas serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça e foram à votação já. Isso daí já aconteceu. Vão para a votação nessa terça-feira. E eu queria colocar o vídeo dessa invasão para vocês. É meio perturbador, viu? Eu olhei essa invasão e falei, meu Deus, é uma coisa meio perturbadora. Queria saber de vocês aí. O que vocês acham? Eu olhei essa invasão, 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 eu olhei essa inv Retirar, 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 retirar. Bom, eu sou testemunha ao colar do que aconteceu lá em janeiro, no dia 8 de janeiro, lá em Brasília. Eu estava lá, todo mundo sabe, vocês sabem, eu sou um exilado político justamente por causa disso. E eu vejo muitas semelhanças entre o que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa do Paraná e do que aconteceu no Congresso Nacional. Então, assim, houveram infiltrados lá no Congresso Nacional que começaram a baderna, começaram o quebra-quebra, e aí alguns incautos patriotas foram na onda. Para mim, ambos são depredação do patrimônio. Agora, por que aqui uns vão pegar 17 anos de cadeia e outros não vão pegar nada, nem sequer vão participar de inquéritos ou de processos inconstitucionais? É pela cor da roupa, meu querido. Se ontem no Paraná eles tivessem entrado de verde e amarelo, estava todo mundo em cana, já tinham cercado ali a Assembleia Legislativa do Paraná, os ônibus já estariam a postos, o Exército já estaria lá também, talvez, até para receber de braços abertos os patriotas para encaminhar a Polícia Federal, e aí seria a mesma coisa. Ironias à parte, eu acho que o pau que bate em Chico deveria bater em Francisco, só que eu sou realista, eu sou um exilado político, então mais realista do que eu é impossível. O que aconteceu ontem no Paraná foi a mesma coisa que aconteceu em Brasília, mas não vai dar nada para esses caras. É a segunda invasão de Assembleia Legislativa, na semana passada foi da Alespe, quando as escolas cívico-militares estavam lá em votação, ontem foi na Assembleia Legislativa do Paraná, com invasão de prédio público, depredação de prédio público, destruição de vidraças, coação de deputados que tiveram que se trancar dentro de seus gabinetes, tanto foi assim que a votação só aconteceu remotamente com os deputados dentro do gabinete presente na Assembleia Legislativa, o que é uma coisa assim inacreditável. E aonde está a punição? Essas pessoas serão punidas? Essas pessoas sequer serão identificadas? Pois é, aí é que está a questão, porque não pode ter dois pesos e duas medidas. O prédio da Assembleia Legislativa, se você for pensar em ataque à democracia, é a Casa do Povo. A Casa do Povo do Paraná é a Assembleia Legislativa. Ela, de fato, foi atacada, ela foi destruída e igualzinho o que aconteceu com o Congresso Nacional. Só que lá estava todo mundo de verde e amarelo. Lá eram tiazinhas do Zap. Eu vi com meus olhos senhoras e senhores entrando dentro do Congresso para escapar de bomba de gás lacrimogênio, de bomba de efeito moral, de bala de borracha, de tudo isso. Eu que sou eu, que me considero uma pessoa que malha todo dia, tem uma saúde razoável. Fiquei com muita dificuldade de respirar, muita dificuldade de enxergar, por causa do tamanho gigantesco da nuvem de gás lacrimogênio que estava lá. Imagine as tiazinhas. E elas estão sendo condenadas, cara. É esse o absurdo. Eu não quero que quem invadiu a Assembleia Legislativa do Paraná Ah, pegue 17 anos, não. Eu tenho que ter minha coerência. Mas o que eu não posso é deixar de mostrar aqui a incoerência deles. Que para uns são 17, 14, 15 anos de prisão e para outros não dá nada. É só esse o registro que eu quero deixar aqui. Esse é que é o absurdo. Eu sou contra você prender alguém porque invadiu um prédio público. Bota o cara 17 anos na cadeia, invadiu. Tem certeza absoluta que foi ele. Tem imagem dele quebrando, tem vídeo dele quebrando. Não responsabiliza ele. Manda ele pagar o que ele quebrou. E aí, se ele tiver que prestar serviço comunitário, alguma coisa assim, tudo bem. Mas não pegar 17 anos. Agora, o que não pode é eles fazerem o mesmo modus operandi. Cara, eu vi imagem, Marcão. Eu vi imagem de gente entrando na Assembleia Legislativa do Paraná com máscara de gás, porra. Quem é que vai para uma manifestação com máscara de gás? Já está predisposto a saber que vai ter confusão, que provavelmente bombas de gás serão utilizadas e ele já está preparado. Então, pessoas entraram lá com máscaras. É só isso que eu quero. Eu quero a mesma justiça para todo mundo. Só isso.